Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é montando esse dragão. Eu vou ter que montar e antes que eu monte, você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! Vou colocar aqui essa pata, encaixa aqui e... Ok, agora as asas. É só encaixar aqui e pronto! Quem conseguir deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. E estou aqui para mais um vídeo com coisas do Sonic. Só que antes de começar, vou pedir o like de vocês. Vou contar até três e você deixa o like aí. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E hoje eu tenho aqui esse super boneco do Sonic dourado. Ou seria o Super Sonic? O Super Sonic é o Sonic dourado? É. Então, ele estica muito. Estica três vezes mais que o seu tamanho. Há um tempo atrás, acho que há uns meses, eu gravei um vídeo desse boneco, só que era na versão Sonic normal. Essa aqui é mais legal, né? O Sonic dourado? Muito bonito. Então, vamos lá. E aqui também está falando que ele estica, no máximo, 40 centímetros. 40 centímetros é mais ou menos assim? Isso. Então, vamos lá, galera, que eu vou salvar o Sonic dessa embalagem. Essas embalagens aqui, que tem esse plástico, eu sempre acho muito difícil. De tirar, não acha? Eu acho, eu sempre tenho dificuldade. Vamos lá, cortando para testar esse Super Sonic dourado. Vamos aqui. Eu posso fazer por aqui, né? Por aqui também? É mais fácil. Corta aqui. E... Agora, eu vou tentar tirar o Sonic daqui. Vamos lá. Sai daí, Sonic! Vai, Sonic! Olha que legal. Nossa! Ele é metalizado. Olha aqui, galera. Vou mostrar para vocês como que é esse Sonic super metalizado. Engraçado. Todas as partes dele. O pé puxa. O pé puxa, ó. Nossa! Quem está vendo aí o anel do Sonic aqui? Dá para ver? Deixa eu ver aqui. Vê esse lado aqui, ó. Ah, estou vendo mesmo. Viu uma coisa. Olha! Tem anel do Sonic. Ele dentro tem vários anéis raros. É pelo corpo todo. Que legal, ó. Se eu puxar, não sei se dá para ver aí. Olha aqui. Dá para ver aqui, ó. Estou vendo. Olha! Agora sim. O anel errado do Sonic. Encontramos o tesouro perdido dentro do Sonic. Então eu vou cortar ele. Não. Não. Isso eu não faço, galera. Esse boneco aqui vai para a minha coleção. E, assim como no outro, esses espinhos aqui, ó. Esse aqui estica. Dá para ver, ó. Tem mais anéis aí. Mais anéis escondidos e raros. Você coloca contra a luz. Eu acho que dá para ver direitinho ou não. Olha aqui. Dá para ver, dá para ver. É muito satisfatório. Ele sempre volta ao normal. Mas tem um espinho que é espinho mesmo. Esse daqui não puxa. Aqui é feito de plástico, né? Mas as orelhas. E também tem mais. Olha aqui, galera. Mais anéis de ouro no corpo do Sonic. Mais um. O que eu trouxe é mais um? Cadê? Vamos procurar. Aqui não tem nada. Vou puxar aqui os espinhos dele. Eita! Puxa! Aqui, achei. Olha o tanto. Que legal. Naquele outro não tinha, né? Eu acho que não. Ele também porque a cor dele era difícil de ver. Ele não era transparente. Esse aqui é meio transparente. Eu gostei muito desse Sonic. Agora, bora tentar aqui, ó. Esticar o braço dele para ver se ele estica e puxa a 40 centímetros. Eita, galera. Olha aqui. Olha o Sonic. Está virando, ó. Sai quando ele... No jogo, ele vira aqui, ó. Aham. Uhul! O ataque do Sonic geratório! Olha isso. Gira Sonic! Uou! Agora eu vou puxar os dois pés para a gente ver. Sim. Puxa os dois pés do Sonic. E... Uou! Olha isso, galera! Agora parece que os pés esticam mais, né? Mais de 40 centímetros, eu acho. Agora eu vou soltar e... Voltar ao normal. Assim como eu fiz no outro, eu vou puxar um braço e uma perna. Vamos lá? Um braço e uma perna! Uou! Como é isso, galera? É muito resistente. Eu estou colocando aqui força máxima. Ó! Volta ao normal. Voltou! Agora eu vou puxar aqui os espinhos dele. Os espinhos do Sonic. Vou tentar puxar assim, ó. Sonic agora tem cabelo! Olha isso! Não, mas eu achei muito legal. Esse negócio do espinho é muito interessante. Aqui, ó. Esses anéis dourados, né? Gostei muito, mas é muito satisfatório. Agora eu vou tentar puxar o rosto dele. Vamos ver. Puxa o rosto do Sonic! Eita! Olha aqui, galera! O Sonic com o super rosto. E... Será que dá para ver quantos anéis tem aqui dentro? Olha o tanto! Dá para ver aí? Nossa, tem muito! Tem muito! Tem mais de 100! Olha aqui! Descobri uma parte com muitos aqui, ó! Tem muitos aqui! O segredo do Sonic dourado! Descobrimos seu segredo do Sonic dourado. Olha aí! Depois de puxar a cabeça dele... Será que vai voltar ao normal? Ok! Tá voltando! Voltou ao normal. Vamos só ajeitar aqui, que é um super satisfatório. Aqui, ó! Ajeita! Cabeça do Sonic. Pronto! O Sonic ficou assim. E, para quem acompanha aqui o canal, sabe que a gente já fez vários vídeos de brinquedos super pegajosos que esticam muito. Bora fazer a comparação do Sonic dourado com o dinossauro que eu já trouxe? Vamos lá! Agora, a batalha dos bonecos pegajosos que esticam muito. Quem será que estica mais? O dinossauro ou o Sonic dourado? Quem tu acha? Eu acho que o Sonic. Será? Ó! Aqui, eu acho que é igual ao corpo do Sonic azul. Não é transparente, então não dá para ver o que tem dentro, né? Mas, vamos fazer aqui um teste. A gente podia separar... Ó! Vou pegar esses dinossauros para a gente comparar. Ver até onde cada um estica, ok? Da cabeça à cauda. Primeiro, esse aqui. Vamos ver... Puxa... Aí, tu pega aqui o dinossauro e marca de onde é. Bora lá! Quando tiver no máximo... Aqui! A vista! Pronto! Tá no máximo. Marca aqui... E aponta. Então, o dinossauro estica isso aqui, galera. Agora, vamos ver o Sonic. Tem mais dois dinossauros. Deu certinho. Para comparar o tamanho. Vamos ver? Aqui... Deixar aqui para te marcar. Lá vai. E... Olha aqui. Nossa! É verdade! Esse foi bem mais. Olha a diferença do Sonic para o dinossauro. Isso aqui, ó. Então, nessa batalha de stick e puxa, o Sonic venceu. E agora? Se eu colocar eles assim, tudo amassado... E qual será o que volta mais rápido? O original? Ah, não pode fazer, né? Deixa eu só testar aqui. Se eles voltam. Se eu apertar bastante. E... Vai! Olha isso, galera. Se mexe sozinho, ó. Agora, vamos fazer a competição de quem volta mais rápido. Lá vai. Eu vou amassar os dois. Amassa aqui. Amassa a massa. Faz uma bola de dinossauro e uma bola de Sonic. e a batalha é quem voltar primeiro. Vai! Olha isso. Ó! Eu tô achando que o dinossauro é meio lauro. O Sonic ainda tá meio bugado. Vamos ver aqui, ó. Tá meio bugado. O dinossauro volta mais rápido. Então, cada um tem o seu... A sua coisa boa, né? O Sonic estica mais e o dinossauro volta mais rápido à forma original. E aí, gostou? Gostei muito. Muito legal, galera. Gostam muito esses bonecos. São bem satisfatórios, assim, pra você ficar apertando o tempo todo. E eles são bem resistentes. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. Se inscreva no canal. Olha aí, ó. Se inscreve no canal pro Sonic pegajoso, por favor. Ele tá aqui apedindo pra você se inscrever e deixar o like. Se inscreve. Uou! É isso. Tchau.